Aqui vamos nós, nossa quarta parada do CQCS Innovation em Latam. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui. Aqui tanto interesse em discutir sobre o futuro do seguro de automóveis e eu gostaria de agradecer Bill Powers da CMT, Carlos Ritchie da Swiss Re, Ney Dias do Bradesco e Leonardo da Síria, que vieram aqui para compartilhar seu conhecimento conosco, falar um pouco sobre seu conhecimento, sobre suas visões para o futuro. Então é um grande prazer tê-los aqui e gostaria também de agradecer a nossos patrocinadores Ouro Bradesco, Síria, potencial seguradora Sul América, nossos patrocinadores Prata e nossos apoiadores. Agora vamos começar uma discussão sobre como será o seguro desse risco tão importante. Todo mundo faz seguro de automóveis no mundo, mas nos últimos anos a gente vem ouvindo de pessoas que não querem mais dirigir, querem compartilhar os carros, muitas escolhas por aí e agora com o Covid o automóvel passou, o seu próprio automóvel começou a ser o seu porto seguro. Então eu espero que vocês todos estejam com saúde e seguros. Nessa conversa de hoje a gente vai falar sobre o seguro de automóveis para as próximas gerações, muitas mudanças têm acontecido e com certeza o cenário para os próximos anos mudou muito. hoje nós começamos com a nossa Insurtech do mês, que é a Síria, é um pessoal aqui do Brasil que faz um trabalho excepcional de inteligência artificial, olhando para o lado dos sinistros, oferecendo uma melhor experiência para o usuário e como vocês sabem, essa é uma das questões mais importantes, a experiência do usuário. teremos também Bill Powers da CMT conosco hoje e depois dele teremos Carlos Ritchie da Swiss Re e encerraremos nossas palestras com Ney Dias aqui do Brasil, da Bradesco. E agora gostaria de convidar Leonardo Lobo para mostrar por que eles são Insurtech do mês. bem-vindo Leonardo, obrigado Gustavo pelo convite, você sabe que é um grande prazer tê-lo aqui. eu sei que a Síria, a Síria no mercado de seguros tem desempenhado um papel super importante e eu realmente desejo boa sorte aqui, mostre o seu trabalho, a sua apresentação, boa sorte, obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigado Gustavo Doria e a CQCS por nos convidarem por esse evento. meu nome é Leonardo Lobo, sou o CIO e sócio da Síria Tecnologia e hoje eu vou falar um pouco sobre nosso novo produto que usa inteligente artificial para fazer a orçamentação. A Síria Tecnologia é uma empresa, uma Insurtech brasileira baseada em Goiânia, Goiás, aqui no centro-oeste do Brasil, a empresa foi fundada em 2012, nós somos uma empresa de tecnologia focada no setor de seguro de automóveis, automóveis trabalhamos com sinistros, com seguradoras e nós já fizemos a orçamentação de mais de 2 milhões, fizemos mais de 2 milhões de orçamentações e todos sabem que numa colisão, num acidente, isso pode ser muito estressante, um momento muito estressante tanto para o segurado como para a seguradora, o processo do sinistro pode demorar até mais de 48 horas e só para avaliação, para orçamentação e há muitas etapas e processos envolvidos que começam com o cliente até a solução do problema. Hoje a gente lançou o nosso produto chamado Cilia IA para diminuir drasticamente esse tempo, para fazer a orçamentação e avaliação e isso permite até a seguradora a reembolsar o segurado também, se necessário. É possível descobrir se o sinistro é de perda total em menos de 5 minutos, tudo também reduzindo a burocracia, a papelada e nós temos uma parceria com o Deep Learning Brasil, o laboratório da Universidade Federal de Goiás e estamos construindo essa aplicação de inteligência artificial e esse aplicativo também pode gerar a orçamentação para a maioria dos modelos de veículos em poucos segundos baseados nos danos observados pelas imagens. Usando a placa do veículo é possível saber o modelo, a marca, o ano pela placa do veículo e com essa informação a gente consegue avaliar qual será o custo de reparo, se é acima ou abaixo da franquia e sugerir como é a melhor maneira para resolver o sinistro e a seguradora pode enviar um link por SMS, por WhatsApp, por e-mail e aí quando você acessa a aplicação, você pode carregar as fotos dos danos ao carro, com isso depois as imagens são processadas e aqui à direita você vê as partes do carro que foram danificadas. O aplicativo também identifica os danos e a severidade dos danos e usando essa informação, o aplicativo faz uma orçamentação com custos reais para todas as peças e a mão de obra envolvida para a recuperação, para o conserto, qual tipo de operação para cada parte, se é até a pintura, rolamentos, qualquer que seja a peça. Nosso ecossistema também pode fazer o pré-pedido das peças se necessário ou se desejado, então a gente encontra o melhor preço, o melhor tempo de entrega e também podemos sugerir a melhor oficina de acordo com alguns critérios, desde a localização, a marca do carro, o custo, isso pode ser filtrado e selecionado por diversas variáveis. E todo o processo é acompanhado pelo aplicativo e o processo todo é feito em tempo real, automaticamente, sem percalços, em menos de cinco minutos, sem interferência humana, usando a inteligência artificial para fazer a varredura das fotos, reconhecer os danos, fazer a orçamentação e com isso há um aprimoramento realmente enorme em toda essa lida com os sinistros. Para as seguradoras a gente tem a vantagem de diminuir o tempo para resolver o sinistro de dias para minutos, a gente reduz a equipe necessária para lidar com os sinistros, também reduzimos os prestadores de serviço para resolver os sinistros e reduzir fraudes e erros humanos. Também no lado dos segurados a gente tem mais agilidade e mais facilidade para lidar com o sinistro, há uma liberdade para fazer o serviço você mesmo e também a possibilidade de reembolsar o segurado em poucos minutos para que eles possam levar o seu carro para a oficina que preferirem. Agora eu vou mostrar um rápido vídeo que demonstra um pouco como o nosso produto funciona. O nosso produto mais recente é a orçamentação automotiva, que utiliza modelos baseados em inteligência artificial, reduzindo drasticamente a necessidade de interação humana. Quando ocorre um acidente, o segurado entra em contato com a sua companhia seguradora e após o atendimento, o segurado recebe um link para envio das fotos do veículo. O segurado faz o envio das fotos que são analisadas por nossa inteligência artificial que é totalmente conectada com o software de orçamentação veicular. Neste momento, é possível identificar danos internos e externos, bem como o nível da avaria, o tempo gasto para a substituição ou reparação de cada peça. Com essas informações, são abertas diversas possibilidades de interação, dentre elas, por exemplo, o segurado tem acesso aos valores de reparos e recebe uma proposta para reembolso imediato do valor do prejuízo. Outra opção, o veículo é levado para a oficina indicada pelo sistema. A indicação é feita após a identificação da localização, disponibilidade e melhor avaliação da oficina. Optando por levar o veículo até a oficina, todo o processo de compra e envio das peças para o reparo é iniciado imediatamente, selecionando o melhor preço e prazo de fornecimento de peças e com acompanhamento em tempo real. Dessa forma, o sistema Cilia consegue reduzir em minutos todo aquele antigo processo lento e burocrático que o mercado de seguros já conhece. Simples assim. Cilia Tecnologia O aplicativo já está disponível para algumas seguradoras no Brasil. Estamos muito satisfeitos com o lançamento dessa aplicação. Gostaria de agradecer a sua atenção. Então, visitem nosso site para mais informações. Obrigado, Gustavo. Olá, Léo. Ótimo. Eu realmente gostei muito da sua apresentação. Foi muito interessante. Será que você podia parar de compartilhar a sua tela? Isso. É um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje. E você fez uma ótima apresentação. Eu acho que você realmente merece ter esse espaço aqui. E eu espero que você possa ter cada vez mais seguradoras com o seu produto. E o momento do sinistro é um momento em que o segurado tem que se sentir aliviado e atendido e não ser um momento de estresse. Obrigada, obrigada. Se você puder esperar um pouquinho, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas mais para frente. Eu gostaria só de explicar para vocês uma coisa que eu esqueci de falar. Primeiro, o chat está aberto para todo mundo. Você pode falar com as pessoas que estão aqui. É muito importante que você faça as perguntas não só para os palestrantes, mas para todos. E as perguntas, para mim, é o melhor momento. Ao final do evento, você pode usar o botãozinho que é Q e A, perguntas e respostas. A tradução para português e para espanhol, você pode selecionar à direita na parte inferior da sua tela. Então, nosso primeiro palestrante dessa tarde é um cara fenomenal que eu conheci em 2019. E ele é fundador da Cambridge Mobile Telematics e fez um investimento muito grande, teve um investimento muito grande na sua operação e tem grande experiência no mercado. Ele construiu e gerenciou várias organizações. Ele também trabalhou na traffic.com, que foi a criação dele. A Cambridge Mobile Telematics, a CMT, é líder mundial em telematics. Hoje, o Bill vai esclarecer isso. Todo mundo diz que é o líder, mas os líderes são ele. E em telematica móvel e usuários móveis, ele desenvolveu uma plataforma como a DriveWell e a SafetyDriver, que ajudam o desempenho do motorista atrás do volante. Com isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a Bill Powers. Bem-vindo, Bill. Olá, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. A gente se conheceu em Vegas ano passado, não é? Quem diria que a gente estaria aqui hoje? É um grande prazer. Eu gostaria de realmente dizer que eu agradeço muito esse tempo que você dedicou a estar aqui conosco. E agora o show é com você. Obrigada, é um prazer. Eu vejo que a gente já tem 325 pessoas participando. E com isso, eu gostaria de repassar rapidamente o que nós fazemos na CMT e com a telematica em geral. Nós temos um pequeno grupo de slides. E eu vou deixar o Gustavo decidir se as perguntas vão ser agora ou ao final do painel como um todo. A telematica é uma coisa que começou em 2011? Sim, ou 2011. Nós somos uma empresa de seguros de automóveis para a próxima geração. Nós temos uma missão global. Próximo slide, por favor. Essa missão é tornar as estradas e fazer os motoristas mais seguros. E nós temos algumas plataformas ou pilares em que a gente trabalha para isso. Inteligência artificial, sensores móveis. A gente lida com o presente e o futuro da mobilidade. No espaço dos seguros de automóveis, a gente usa esses quatro pilares de inteligência artificial, ciência comportamental, sensores móveis e a internet das coisas. Esse é o fundamento de como trabalhamos. Próximo slide. Muitas empresas falam de como elas são maravilhosas e tal, mas qualquer que seja a maneira de avaliar, nós somos os líderes de mercado com qualquer tipo de avaliação. Nós temos mais de 50 programas em mais de 30 países no mundo. Diferentes produtos que oferecemos, nós temos o DriveWell. E no DriveWell, o fundamento é avaliar o risco e encorajar uma direção mais segura. Então, são duas coisas. A gente quer ensinar as pessoas a serem mais seguras, a terem comportamento mais seguros e que elas sejam recompensadas por esse comportamento mais seguro. E nós temos visto como isso provoca uma retenção de clientes muito maior. Também temos o Claims Studio, que é um alerta de colisão em tempo real. E aí nós temos uma avaliação em tempo real e automatizada. Alguns dos nossos clientes, tanto nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, estão nessa parte aqui à direita do slide. E uma das nossas vantagens é que quando a gente vê a classificação do nosso app, e comparado a muitos outros aplicativos de telemática, nós temos uma avaliação bem melhor do que outros apps, e muitos deles com avaliações relativamente negativas, ou bastante negativas até então. Então, a nossa intenção é realmente ser um player relevante e fácil de usar para todas as pessoas, todos os nossos clientes. Próximo. Então, o DriveWell. O DriveWell é uma solução completa de telemática móvel, em que a gente usa uma solução de análise comportamental. A gente usa o SDK móvel e o processamento de viagem. Alguns slides atrás eu falei da tag, que é essa coisinha aqui na parte inferior do slide, e é um dispositivo muito poderoso. E hoje, no mundo inteiro, a gente tem visto pessoas copiando isso, o que é interessante, e os dados que são possíveis de obter desse tag nos permitem coletar dados de qualidade para dar uma pontuação para o motorista, fazer esforços para melhorar como esse motorista dirige. E nós temos algumas soluções habilitadas, de tentar antes de comprar, o PHID, o pagar como você dirige, pagar por distância e outros. A gente tem as viagens compartilhadas e outras. Próximo slide, por favor. O Gustavo mencionou por que nós somos os maiores. Se a gente olhar como medir o tamanho de uma empresa, a gente pode medir quantos usuários tem a sua plataforma, a sua abrangência, a sua receita. Eu não vou entrar, mas você pode buscar, sim, como nós somos grandes, e por número de motoristas. E de qualquer maneira que a gente fizer essa medição, nós somos os maiores. Nós temos mais de 6,5 milhões de motoristas, já enviamos mais de 15 milhões de tags até hoje. Nós temos 200 pessoas na nossa sede em Cambridge, Massachusetts, com escritórios no México, Seattle, Dallas, Los Angeles, Londres, Chennai. E se olharmos aqui, uma pequena amostra dos nossos clientes na parte inferior do slide, vocês veem aqui que a gente tem seguradoras, mas trabalhamos também no ecossistema de carros, de fabricantes, de companhias de compartilhamento de corridas e por aí vai. Próximo. Então, com isso, esse era o meu último slide. E isso fala um pouco do que a CMT faz, mas eu gostaria muito de ouvir as suas perguntas, as nossas discussões. Eu também espero que a gente também descubra maneiras de trabalhar juntos. Com isso, Gustavo, eu vou devolver aqui para você. Muito obrigada. Muito obrigado, Bill, pela apresentação. Eu gostaria de dizer que eu aprecio muito o cuidado que vocês têm em todas as aplicações que vocês oferecem, em como vocês melhoram a qualidade de vida dos motoristas, porque o carro pode ser uma máquina fenomenal se for usada da maneira certa. E vocês estão ajudando as pessoas a usarem isso da maneira certa. Então, muito obrigado por não perder essa visão humanística da coisa. Então, é um prazer mesmo tê-lo aqui conosco. Muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que haverá muitas perguntas e a gente espera que você fique até o fim. Claro. Obrigada, Gustavo. Nosso próximo palestrante é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci recentemente. Ele é da Swiss Re. tem mais de 25 anos de experiência no setor de seguros, desenvolveu vários projetos com a Liberty e muitos amigos nossos aqui no Brasil o conhecem. O Rafael, todo mundo aqui já conhece você e está muito ansioso para ver a sua apresentação. E ele é gerente geral. Ele é membro da Liberty Mutual no Chile e é da Swiss Re, onde ele desenvolveu o portfólio analítico em dissoluções oferecidas pela empresa. Bem, bem-vindo, Carlos Ritchie, meu novo amigo. Olá, Carlos. Ah, você estava no mudo? É, desculpa, eu estava com o mudo. Muito obrigada por suas palavras aqui de apresentação. Realmente, eu tenho... O Hilário está aqui, ele também está super feliz de ver você. É tão bacana conhecer tantas pessoas assim, né? Nessas viagens, nesses encontros. Então, é um prazer tê-lo aqui. E agora o show é com você. Muito obrigada. Obrigada a você, Gustavo. Deixe-me aqui tentar entrar na apresentação. Olá, você está aqui. Aqui, tem um pessoal dando oi para você no chat. Vocês conseguem ver aqui a apresentação agora? Sim. Então, vamos lá. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez pelo convite. Meu nome é Carlos Ritchie. Eu sou chefe de transações e soluções automativas da Swiss Re na América Latina. E o que eu vou compartilhar com vocês é uma combinação de experiências que nós coletamos nos últimos cinco meses, aproximadamente, e também algumas análises que a Swiss Re conduziu nos últimos anos relativos ao futuro do seguro automotivo. Agora, vou passar alguns segundos só falando da Swiss Re. Nós somos uma das maiores empresas no setor de resseguros, com mais de 150 anos de vida, né? Mas, na nossa missão, o mais importante é que nós buscamos as soluções mais inteligentes para o nosso cliente, fazendo com que o mundo avance. Então, o que está no nosso âmago é a resiliência. Nossa proposição de valor revolve em torno dessa, da resiliência. O primeiro estudo que eu gostaria de trazer aqui para vocês verem é uma análise que nós fizemos um ano atrás, em maio de 2019, na verdade, que nós chamamos de lacuna de proteção de automóveis na América Latina. Essa análise nos fez observar ou descobrir qual era a parcela segurada e, então, a não segurada da frota na América Latina. E, como vocês veem, 20% quando a gente pega o mercado, os cinco maiores, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, que 20% da frota nesses principais mercados tem seguros. Então, embora isso seja uma lacuna, na verdade, isso também é uma grande oportunidade de crescimento, em que a frota da América Latina é muito pouco segurada. Então, acho que é uma boa maneira de a gente pensar numa oportunidade de negócio e não no prêmio. O prêmio é mais ou menos 80 bilhões de dólares dos EUA, dos Estados Unidos, na região. A gente vai voltar a essa conversa mais à frente na apresentação. Então, isso era essa interação que nós tínhamos e temos com os nossos clientes. Eu acho que a maior parte de vocês concordaria que aqui a gente tem essa troca com clientes. E na Swiss Re, nossa operação na América Latina e em outras regiões também, é que a gente entende nosso mercado de três maneiras, em três épocas, digamos assim. O que acontecia ano passado? Os mercados estavam funcionando como sempre, sabe? Os países enfrentavam aqueles desafios de competitividade, nós vínhamos quedas de preço, se o preço, se o lucro estava bom num ano, no ano seguinte eles diminuíam o preço. Então, essa competitividade, esse ambiente era como era. E havia também uma tentativa de, no máximo, melhorar a experiência do cliente. Então, no marketing a gente via muitas melhoras através da digitalização. Outro aspecto que nós observamos no último ano é que havia uma certa hesitância em introduzir novos produtos, porque eles tinham um receio de, ao introduzir um produto ou uma experiência nova, poderia haver o que nós chamamos de canabilização do seu portfólio. Então, eles desenvolvem e testam o produto, mas eles deixam ali num cantinho, não realmente lançam o produto. Isso é uma coisa também que, depois do Covid, tudo mudou. E, como estamos hoje, é o que a gente chama aqui de current state, o estado atual, a gente tem uma queda muito grande que a gente observou na venda de novos carros e, com isso, um portfólio menor para se segurar. Então, há menos carros para se segurar, um portfólio menor com isso. Há uma rentabilidade temporária com a liberação dos prêmios, das reservas, e as empresas estão diminuindo e, com isso, elas têm um ganho com a liberação das reservas de prêmios, porque o portfólio diminuiu, mas isso é um alerta, um sinal de alerta. E também vimos, depois, um aumento de frequência e gravidade de alguns sinistros por conta de não ter a manutenção correta, as pessoas não fazerem a manutenção correta durante os lockdowns e as quarentenas. E, então, houve essa aceleração. Embora, então, houve uma melhora durante o segundo trimestre, houve, agora, também uma atualização, uma recuperação na frequência e gravidade. A gente está quase nos níveis normais, digamos assim. Então, o benefício de curto prazo do benefício do Covid já acabou com o Covid. Então, também houve uma desvalorização muito extrema em quase todas as moedas na América Latina e, com isso, também há um custo maior de reparo e um aumento de roubos e furtos. Outro impacto que temos que considerar também é o impacto econômico colateral. Então, muitas empresas pequenas e médias fecharam as portas, demitiram, e isso também terá um impacto no portfólio. E, assim, as pessoas têm uma menor tendência de comprar produtos tradicionais. E, então, pode haver uma retenção e um portfólio reduzidos. A reação e as tendências do mercado. Eu costumo dizer que a festa acabou e que, agora, daqui em diante, a gente vai ver um aumento no custo de sinistros nos próximos meses e, acho que, no próximo ano. E há três conceitos que todo mundo tem que sempre lembrar nessa área. É que não apareciam antes, mas que isso vem mudando e que afetam até o seguro de carros, que é o teletrabalho, aqui o que nós estamos fazendo agora. Há várias pesquisas que avaliam isso, que mostram que 50% do setor, das empresas, estão avaliando manterem o teletrabalho como alternativa para os seus funcionários. Então, isso veio para ficar e vai mudar o comportamento de direção, de dirigir das pessoas. Nós também começamos a ver a economia compartilhada, que começou até antes da pandemia, mas houve algum impacto lá por causa da restrição devido à pandemia. Mas a gente não tem certeza quando tudo vai acabar em todos os lugares, de lockdown, de quarentena. Mas há uma interessante proposição de valor para se ganhar terreno aí na economia compartilhada. A micromobilidade é um outro conceito que a gente usa. Então, a gente está falando aqui das bicicletas elétricas, dos patinetes elétricos. Então, isso vem desaparecendo aos poucos em várias capitais na América Latina como um todo. A consequência disso foi uma reação muito intensa das seguradoras para mudarem as coisas, para se adaptarem de acordo com as necessidades e entenderem e se focarem no que é mais importante. E com isso, nós temos três motivadores aí, vetores que guiam isso. Lembra que nós falamos sobre a lacuna de seguros, de proteção? As empresas de seguro agora estão olhando para segmentos que não se costumava avaliar. Então, nós temos uma lista extensa ou pedidos extensos para contribuição com seguradoras, para criar novos produtos para segmentos que nem existiam antes, nem eram pensados. Então, essas soluções baseadas em segmentos não explorados é o primeiro foco aqui que eu acho que vai acontecer. E em 2018, 2019, a gente começou a ver algumas startups e líderes de mercado implementando telemática aqui na região. E agora a gente vai ver uma resposta acelerada, uma reação acelerada desses players entrando com soluções telemáticas. E em alguns mercados, não é só os grandes ou pequenos, a gente viu uma forte reação em vários mercados pela busca com telemáticas, produtos com telemáticas. A terceira tendência que nós observamos é um pouco... Eu não diria que é preocupante, mas é uma coisa que observamos, né, que muda um pouco o produto tradicional, que são novos players oferecendo a implementação de cobertura sob demanda. Então, agora nós temos empresas de seguro trabalhando para oferecer ao cliente seguros por uma semana, por um mês, e depois você suspende a cobertura, depois você reativa a cobertura três meses depois. Com isso, há uma mudança aí no cenário. E nós temos players muito importantes, inclusive no Brasil, já começando a oferecer esses serviços. Então, isso não é nenhuma surpresa, né, que nós temos esses agregadores e os corretores digitalizados que cresceram exponencialmente em termos de vendas, enquanto os canais tradicionais diminuíram substancialmente. E, então, foi uma relação aí direta, né, um aumentou e o outro diminuiu. E a primeira conclusão que eu trago aqui é que as seguradoras decididamente implementaram produtos e soluções para reter seus clientes independentemente daquela hesitação por causa da canibalização. O que eles querem é não perder a sua base de clientes no momento em que eles preferem sofrer a canibalização, mas manterem seus 100 mil, 1 mil clientes e tentar oferecer para esses clientes um produto que satisfaz as necessidades dos clientes, olhando além do tradicional. Na nossa opinião, da Swiss Re, nós acreditamos que os veículos do futuro serão e já são elétricos, conectados, compartilhados e automatizados. Nós, com isso em mente, nós buscamos soluções, um portfólio de soluções. A gente não vai se estender com tudo aqui, mas eu gostaria de ressaltar aqui, nós temos uma solução end-to-end de telemática. Nós estamos muito abertos para desenvolvimento de soluções para todos os tipos de esquemas de mobilidade. Vocês provavelmente viram na notícia a parceria que a Swiss Re estabeleceu com outros OEMs para estabelecer a predição em veículos com sistemas com inteligência artificial. E, antes de finalizar, esse é um outro estudo bem interessante que a gente conduziu cinco anos atrás e que chamamos o futuro do seguro automotivo. Deixa eu só achar aqui meu mouse. Ok. Basicamente, essa é uma análise em que nós avaliamos. Então, 2015, quando fizemos, nós consideramos o comportamento econômico do ano interior e esperávamos que os prêmios automotivos iam subir assim. Aqui, olha, a linha tracejada. Mas todos sabemos que não foi bem assim. A gente sabia que as novas tecnologias apareceriam. E, ao invés de ver essa linha, a gente vê aqui, olha, em azul, claro, uma redução de crescimento por causa de competitividade, a economia compartilhada, todos esses esquemas terão efeito e reduzirão o crescimento dos prêmios e das tendências. E agora, com o COVID, nós temos aqui um ponto de interrogação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já que a gente já sofreu impacto no mundo inteiro, seja na América Latina ou outros lugares, nossos prêmios caíram de 50% a 30%. Agora, a pergunta é, qual é a perspectiva de longo prazo, agora que a gente levou essa bordoada aqui? Então, como que a gente vai evoluir? Será que vai ser um platô? Será que vai ter uma recuperação? Ou será que um cenário mais pessimista vai para cá? Então, como eu diria, isso para a gente é um ponto de interrogação. A gente aqui na Swiss Re está tentando prever as tendências, mas eu acho que nós, como setor, temos que descobrir juntos. Por fim, meus últimos comentários aqui, independentemente de onde você está nesse mercado, nós temos que enfrentar essa nova tendência dos seguros de automóveis juntos, né? Então, vamos fazer o que é preciso antes. A gente tem que pensar no nosso cliente. Em vez de pensar em produtos mirabolantes, você tem que garantir que você está oferecendo uma jornada satisfatória ao seu cliente. Se os seus processos ou seus procedimentos não foram estabelecidos, acho que isso é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Precisamos contar com conhecimento externo já comprovado. Como está dito aqui, né? Alguém já fez o que você quer fazer. A gente quer desenvolver... É claro que a gente quer a nossa especialização interna, mas às vezes não é necessário. Tem muita gente e muitas empresas que já trabalharam numa área que você quer desenvolver e já estão pensando no prazo seguinte até. Também temos que desafiar as desculpas e os paradigmas antigos, né? Então, a fraude nunca vai desaparecer. A canibalização é melhor do que não estar no mercado, enfim. A fraude nunca vai desaparecer. Eu acho que vocês já devem contabilizar, digamos assim, dentro do seu planejamento. Então, a canibalização, mais uma vez, é melhor estar no mercado do que não estar no mercado, né? E sofrer a canibalização. E quando a gente fala de gastos, eu não entendo esse papo de gastos. Quando a gente conta com o conhecimento externo, e tudo hoje pode ser terceirizado, o componente de despesas pode cair. São as prioridades. Aqui a gente está falando de seguros de automóveis. A gente acha que a gente é a coisa mais importante, mas eu acho que o seguro de veículos responde para mais ou menos 50% da renda do setor. E se a gente não mudar, a gente vai estar em maus lençóis. É preciso estabelecer a nossa estratégia de acordo com as novas necessidades do cliente. Então, nós temos aqui a economia de compartilhada, aquele pagar como você dirige. Então, as bicicletas elétricas, a oferta de soluções sob demanda, tudo isso, nós vemos que há um enorme potencial lá, como nós vimos na lacuna de proteção. E meu quinto comentário é, vamos agir agora. Alguém vai propor uma coisa e executar, e o preço de vir na segunda onda, digamos assim, pode ser alto. Nós vimos que mais ou menos 60% dos clientes estão tentando fazer alguma coisa, 30% estão só pensando, mas existe também esses 10% de clientes que acham que nada vai mudar. Essa foi a minha apresentação, esses são os meus contatos. Você pode entrar em contato conosco também no nosso escritório regional em São Paulo, Bogotá e no México, na cidade do México. Agora eu vou aguardar para as perguntas, mas por enquanto volto para você, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Carlos. Adorei o agir agora. Eu acho que é realmente necessário isso. Eu realmente acredito nisso. E é por isso que a gente está aqui agora. Vocês, nós aqui, os nossos participantes, são as pessoas que estão fazendo esse mercado se mover agora. Muito obrigado. Fique aqui para as perguntas, ok? Eu gostaria de agradecer e dar as boas-vindas para o meu grande amigo, novo amigo, aliás, vários amigos que estão aqui. E a gente quer que esse seja um evento para a América Latina como um todo. Então, é ótimo ver vocês aqui. Se vocês levantaram as mãos, tem uma pessoa com a mão levantada, vocês podem usar o botãozinho que está escrito Q&A, Q e A, para as perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de convidar... Ele já foi da Unibanco Seguros, tem formação em administração, ele fez um curso de extensão na Columbia University, eu já fui lá, é excepcional. Ele também já trabalhou em Nova York para a PwC, e também foi diretor da Itaú Porto Seguro. Ele também é diretor-geral da Bradesco e integra vários conselhos. E lembre-se, Europa Assistance Brasil é um dos nossos patrocinadores. E com isso, bem-vindo, Ney Dias. Olá, 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 obrigado Gustavo pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma equipe de altíssima qualidade. Eu estou vendo aqui, adorei as apresentações. Estamos falando aqui de uma situação muito desafiadora que temos, né? Pensar no seguro de automóveis para as próximas gerações. Eu vou focar a minha apresentação nos próximos 10 anos, que eu acredito que já é um desafio, né? Vamos lá. Como um dos nossos colégios aqui, eu também concordo que haverá muitas mudanças de tecnologia, e isso nos dará a oportunidade de oferecer aos nossos clientes, aos nossos corretores, aos nossos parceiros de negócios, uma melhor experiência, uma melhor operação. Algumas das coisas que eu gostaria de discutir é como esperamos que esses impactos afetem o setor de seguros de automóveis e como serão os desenvolvimentos nos próximos 10 anos, como eu digo, mais ou menos 10 anos. Deixa eu só descobrir como é que passa o slide aqui. Não estou conseguindo mudar o slide. Só clica no slide. Ah, ok. Deu. Então, vamos lá. Quando a gente fala do setor, nosso setor, existem outros aspectos, mas vamos falar aqui de cinco principais, né? A parte social e cidadania, o veículo em si. A gente tem os elétricos, os autônomos, mas é o veículo. A própria pólice de seguro, o tipo de propriedade daquele ativo e uma tendência também crescente de serviços. Quando a gente fala, primeiro, nas questões sociais e de cidadania, certamente há um novo componente que existia como possibilidade, mas é a primeira vez que nós realmente enfrentamos materialmente isso. e agora a maioria das pessoas se sente mais segura no seu próprio veículo, diferente do que era antes, do que nos compartilhados. E nós não esperamos que isso permaneça por muito tempo. Por outro lado, nós sabemos que isso pode acontecer novamente no futuro, em algum momento. Então, essa preocupação de risco de essa situação ocorrer novamente, certamente é um fator novo aqui para o setor. Outra questão importante, especialmente na América Latina, é o crime organizado e seus efeitos no nosso setor de seguros de automóveis. Nós temos pessoas que cometem crimes e como a aplicação da lei reage a isso, o uso de tecnologia nos ajudará muito nisso, mas nós vemos que o crime organizado ainda tem um efeito grande no nosso setor e pode, às vezes, até aprender mais rápido que a gente. Nós também temos as novas gerações que não querem ter seu próprio veículo, como as pessoas da minha geração, por exemplo, que sempre, assim que podiam, já tinham um carro. Faziam 18 anos e tinham, pelo menos, a vontade de ter um carro. Hoje em dia, os jovens esperam ter famílias e só depois de estar estabelecidos, seja profissionalmente ou com suas famílias, aí sim que penso. Uma outra coisa que o Carlos falou que se aplica à América Latina, a responsabilidade civil e essa conscientização de risco não é tão grande aqui, não é vista como tão crítica quanto na Europa e nos Estados Unidos. Então, isso vai ser uma área e um desenvolvimento interessante nos próximos anos, ou seja, como que o sistema jurídico, como que as pessoas se conscientizarão sobre a necessidade de proteção, de entender o seu risco. Os corretores trabalham com essa questão, tentam educar os seus clientes, mas ainda há muito trabalho a se fazer. Outro aspecto importante é onde as pessoas vão escolher viver, certo? Com a pandemia, a gente viu mudanças acontecendo e pessoas pensando se vão continuar a trabalhar em escritórios ou se vão passar a morar em subúrbios ou para as cidades menores, pode ser, que eles possam trabalhar de suas casas. Então, isso pode ter um efeito aí e representar uma mudança bem significativa em vários países da América Latina. Evidentemente, quando as pessoas se afastam das áreas urbanas, fica mais difícil compartilhar os veículos, não é? Então, se você sai dos grandes centros urbanos, você acaba tendo que ter o seu próprio veículo. Então, essas são algumas tendências que a gente vê. Em termos de propriedade e uso, esse binômio de propriedade e uso, tem pessoas que vão preferir o uso ao invés de ser proprietário de um veículo e isso terá um impacto no setor de seguros. Se você compartilha, tem um modelo em que você compartilha o uso, ou se você tem uma frota e você pode segurar uma frota e você tem a cobertura de uma frota que aquele usuário usa e não um carro para aquele usuário. O Carlos falou da telemática para as pessoas, o como você dirige, pagar como você dirige e o quanto você dirige. Em termos do veículo em si, eu vou falar um pouco sobre o nível de autonomia, que vai de zero a cinco, eu vou falar um pouco como isso vai evoluir nos próximos anos. O acesso em termos de custo, acessibilidade, então quanto mais sofisticados os veículos, eles ainda são muito caros e concentrados nos valores em veículos que já são caros. E com isso a gente ainda não tem frotas inteiras completamente convertidas e à medida que essa tecnologia começa a ficar menos cara, a gente vai ver uma expansão disso. Uma outra questão é à medida que nós tivermos mais veículos com maior autonomia, a tecnologia será a conversão da frota existente, isso será uma opção? Essa é uma pergunta, a gente não sabe. E a outra é a disponibilização de 5G nas cidades, nas áreas rurais, qual vai ser a cobertura? Porque os veículos autônomos dependem dessa tecnologia. Então a gente precisa ver como que isso vai ser. Outro aspecto que exige investimentos pesados por parte do governo e nós sabemos a capacidade limitada de investimento dos governos da região, a gente não sabe como será possível fazer os investimentos de infraestrutura urbana e de tráfego para comportar e ser um ambiente mais propício para os veículos autônomos. Quando eu falei dos níveis de autonomia, é isso aqui que eu quero dizer. Nós, vocês todos sabem que nós temos aqui seis etapas, níveis de autonomia. Os primeiros dois são a maioria dos nossos veículos em que a intervenção humana, do motorista humano é fundamental, indispensável. Quando a gente passa para três e quatro, nós temos uma predominância cada vez maior da máquina e a expectativa de alguns especialistas é que só em dois mil e trinta e quatro nós teremos dez por cento dos novos veículos vendidos no nível quatro. então isso nos faz acreditar que ainda há um longo caminho pensando nos atuais tipos de seguros, né? Que ainda existe aí um caminho longo pela frente. A gente já está longe dessa realidade num momento em que haverá uma preponderância dessas frotas, né? Então a gente não vai ter ainda tão cedo esse segurador de frotas desse tipo de veículo com um operador específico para isso. Em termos do seguro em si, nós temos a cobertura abrangente completa que ainda representa a maioria dos nossos produtos, né? A gente vê algumas mudanças sob demanda, pagar como você dirige e tal, mas a nossa cobertura abrangente total, né? Ainda é a preponderância a maior parte do nosso mercado. Ainda a gente espera aí como serão essas mudanças e esse crescimento e o tradicional, o convencional ainda é uma porcentagem muito grande. Alguns clientes não percebem o benefício, não identificam o benefício, acham que é muito invasivo ou não querem passar pelo processo ou pelas mudanças necessárias, sabe? Ajustar mês a mês o seu uso. então ainda há alguns ajustes a serem feitos e é preciso ver como será a reação dos usuários daqui para frente. Outro aspecto aqui na região, como o Carlos também mencionou, é o alto número de pessoas sem cobertura. Então, mesmo em países em que há o seguro obrigatório, ainda há uma baixa cobertura. nós não preferimos ou defendemos um modelo ou outro, mas se a gente mudar para um modelo mais obrigatório, pode haver um impacto significativo nas apólices oferecidas. Outro aspecto em termos de distribuição, agregadores, corretores e agentes, nós temos aí na região, ainda somos baseados em corretores, primordialmente, mais de 85% das apólices são vendidas por corretores e essa atual geração ainda se sente confortável com o corretor que tem, que além de fazer a venda também auxilia no momento do sinistro. eu não sei se as pessoas fora do Brasil, se isso se aplica fora do Brasil, mas o pessoal do Brasil deve saber que há a GDPR, a LGPD em português, lei de proteção de dados, lei geral de proteção de dados e essa é uma mudança enorme acontecendo no mundo inteiro e haverá uma sofisticação em como são mantidos os dados de cada indivíduo, mas também haverá limitações dos dados disponíveis ou que podem ser usados, então isso, mais uma vez, será um impacto relevante para o setor daqui para frente e que pode mudar como as apólices são oferecidas no futuro. Por fim, aqui é uma tendência bem clara que vemos no Brasil, não só no Brasil, que começou com as opções mais óbvias de assistência a 24 horas nas nossas apólices e aí a gente a gente viu avanços em direção a reparos de parabrisas, por exemplo, essa é uma parte importante das nossas apólices atualmente, pequenos danos, cobertura de pequenos danos, uma garantia estendida, manutenção, nós vemos uma tendência também da comodidade para ajudar nossos clientes a seguirem a manutenção programada, reparos que precisam ser feitos ou recomendações em termos de prestadores de serviço, então nós vemos essa tendência muito clara de uma busca pelo cliente de comodidade oferecida pela seguradora, esses serviços adicionais, isso tem sido essa tendência. Então, em linhas gerais, esse é o meu último slide e todos esses aspectos que devem ser considerados para pensarmos sobre o futuro do setor e das próximas gerações de motoristas. Gustavo, com isso eu devolvo a palavra para você, a gente pode começar nossas perguntas e respostas. E eu estou animado, eu acho que é um futuro muito interessante que o nosso setor tem, embora a gente esteja passando por mudanças, eu acho que pode ser para o bem. muito obrigado. Você pode parar de compartilhar a sua tela, por favor? Eu adorei essa visão geral que você trouxe, a gente realmente está vivendo um momento muitíssimo interessante e a gente tem que tentar usar esse espaço para repensar como nós podemos oferecer serviços aos nossos clientes. Agora nós temos algumas perguntas, eu gostaria de convidar todos os palestrantes aqui de volta. Carlos Ritchie, Bill Powers e Leonardo Lobo. Eu gostaria só de ressaltar para os nossos participantes que a gente tem aqui uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de satisfação, eu espero que vocês possam respondê-la. A gente tem várias pessoas entrando em contato com o Carlos, viu, Carlos? Foi ótimo. Então, foi muito interessante ver como o setor está mudando. Carlos, você pode abrir sua câmera? Mas você me ouve, Deve ser um delay na internet. Vocês me ouvem? Ok, ok. Eu estou aqui, está meio congelado aqui, mas eu estou ouvindo bem. eu gostaria de pedir ao Bill Powers que o Renato Kakuti falou que algumas pessoas não acreditam que a telemática não explica todos os riscos quando se fala de sinistros. Você acredita que os algoritmos combinados com a telemática e a inteligência artificial podem complementar ou substituir o modelo de orçamentação no futuro próximo? Eu acho que sim, até porque a gente faz atualmente. Eu não sei se eu nem perguntei, se eu entendi a pergunta completamente. Há tantas perdas, tanto desperdício no atual modelo usado para a orçamentação que é preciso entender o que a tecnologia faz e o que ela pode oferecer de vantagem, porque o que atualmente acontece não é perfeito. Obrigada. Eu concordo. Eu acho que a máquina entende, já aprendeu como fornecer esse tipo de serviço, né? Carlos, nós temos uma pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse. Como você acha que a gente pode resolver o problema dos carros usados na América Latina? O carro antigo que você tem e você quer segurar, mas é caro. Essa é uma das questões que eu gosto de ressaltar. Eu não posso dar detalhes sobre nossos clientes e parcerias, mas nós temos trabalhado com alguns clientes para abordar todos os carros novos com diferentes componentes. É claro que nós não podemos fazer o mesmo que nós temos em termos de produto para os carros novos. Então, é a mesma ideia. Não é possível pensar em carros antigos oferecendo os mesmos componentes de manutenção e reparo. Há, inclusive, alguma legislação que impede o reparo de carros com peças usadas, por exemplo, e alguns carros antigos você só acha peças usadas e com isso há algum trabalho para ser feito junto com os reguladores porque há restrições em alguns mercados. Alguma outra opção que a gente está trabalhando é limitar as perdas parciais. Então, você tem uma perda parcial e a gente vai dar um valor fechado a maneiras de explorar esse segmento e certamente o que a gente não pode fazer é tentar abordar os segmentos pensando na mesma abrangência, no mesmo produto que a gente já oferece tradicionalmente. Então, a pólice anual não vai funcionar para todos os produtos nem para produtos que são nicho. Ney, nós temos aqui uma pergunta do Wesley Oliveira sobre qual o impacto da LGTB no Brasil para o desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias nos seguros de automóvel. A gente talvez não consiga usar algumas informações que a gente costumava usar. Pode haver alguma restrição de uso de informações, mas eu acho que haverá maneiras de usar os dados agregados e assim a gente vai continuar podendo usá-los de alguma maneira. E a gente também pode perguntar aos nossos clientes se eu posso usar os seus dados até para precificação, por exemplo. traz sim algumas limitações ou dificuldades, mas eu tenho bastante confiança de que o setor será capaz de superar esses obstáculos e seguir a lei conforme necessário, como já acontece em outros mercados. A LGTB já está... estão várias perguntas aqui para você também, Bill. Eu acho que tem algumas aqui. Você acredita que a telemática é mais importação ou o preço é mais importante? Acho que foi essa a pergunta. Desculpa, hein? Desculpa, eu achei que eu tinha. Você pode fazer de novo a pergunta? A pergunta é se a telemática é mais importante como uma solução de pagamento de acordo com o uso ou é melhor fazer a precificação de acordo com o comportamento? Essa é a pergunta. Não, as duas coisas são válidas, sabe? É o tipo de pergunta que eu gosto de responder. Por quê? O Carlos falou algumas questões super importantes, mas o que a gente quer solucionar é a questão de como que o segurador vê o negócio. a gente tem empresas que só têm soluções para o smartphone. Fiz uma pergunta ali de um rapaz chamado Rafael. As empresas que têm só uma solução de smartphone terão uma certa limitação no que elas podem oferecer para as seguradoras, porque nem todo mundo tem o mesmo perfil. algumas pessoas não dirigem muito ou são idosos ou jovens e é preciso entender e ensiná-los sobre o comportamento. Então, eu acho que não há um fator que mitigue o outro. Então, a questão é entender o que o segurador precisa. A gente precisa ter as duas opções disponíveis. Obrigado, Bill. Se eu puder só acrescentar aqui sobre o comentário do Bill eu acho que tem que ser exatamente o que o Bill falou. Qual é a necessidade da seguradora? O que ela quer resolver? Não é assim, ah, vamos implementar telemática só por implementar. E aí, eu falei assim, mas por quê? Qual o seu segmento? Qual a sua necessidade? Qual é a questão? Precisa haver algo por trás dessa implementação? Precisa haver uma meta? e agora com o lockdown a gente vê que todo mundo quer passar para o pagar por uso, né? Sob demanda de falar, a gente pode, é interessante, mas você precisa levar em consideração que o lockdown vai acabar. E há algum momento esse produto, quando você começar a dirigir mais e mais, vai ficar mais caro do que o produto convencional. então a gente tem que sempre conversar com o nosso cliente. E não há uma resposta certa ou errada aqui, eu acho que é um mercado para ambos os produtos como o Builders. Eu acho que o... Talvez eu tenha interpretado mal o que o Carlos falou. O Pay As You Drive, o... Eu acho que o Pay As You Drive, Pagar conforme o uso, Como... Vai ter algumas versões, mas veio para ficar, na minha opinião. As pessoas estão buscando e porque as economias estão sofrendo em vários países, as pessoas vão tentar economizar sempre em todas as áreas que puderem com ou sem o lockdown. Porque o lockdown teve impactos na economia. Então a gente tem que separar a parte médica do COVID com o impacto econômico do COVID que vai perdurar. Mas eu concordo com o Carlos quando ele diz que a gente precisa entender com os seguradores. Eu adorei a apresentação do Carlos que muitos seguradores dizem, isso aqui é passageiro, isso não vai funcionar. E eu acho que a maioria das seguradoras na verdade está embarcando e o futuro da mobilidade e do seguro está mudando e a gente está escrevendo a história nesse momento. Concordo completamente. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ney e tenho uma pergunta para você também, Léo. Júnior Câmara está perguntando como o corretor atual de automóveis deve se preparar para enfrentar o futuro e continuar com a sua carteira de clientes fidelizada. Como que ele não vai perder seus clientes? Boa pergunta. Acho que vai além aqui. Nós evidentemente temos a maioria dos corretores tem uma relação próxima com seus clientes, acompanham em todos os aspectos aqui do seu uso do produto, mas daqui em diante eu acho que existe um espaço para os corretores trabalharem como uma espécie de consultor de risco, incluindo outros riscos para a vida, previdência, saúde. residencial, então eu acho que existe um espaço para você mudar, você não ser só um corretor, mas um consultor de risco, ter um papel maior, mais abrangente e como seguradores, cabe a nós ajudá-los a ajudar os clientes, sabe, eles entenderem qual é o próximo produto a oferecer, como melhorar as apólices que eles têm para oferecer. Porque, ah, ok, esse cliente pode precisar de pequenas manutenções pelo seu perfil, né, esse serviço adicional, qual tipo de assistência que vai precisar, dependendo de quanto que eles usam o carro. e outra questão que eu sempre ressalto é a responsabilização de terceiros, RCF. Nós ainda temos no Brasil uma cobertura média de 60 mil reais, 10 mil dólares, é um pouco mais de 10 mil dólares, Zé. Claramente isso é insuficiente para a maioria dos nossos clientes. Então, mais uma vez, cortando aqui, resumindo, na minha opinião, há muito espaço para encontrar clientes e se tornar esse consultor de Rio. Eu gostaria de pegar carona na sua resposta sobre os corretores e dizer, sabe, preste atenção no seu cliente. Quando o seu cliente faz um seguro contra terceiro de 10 mil dólares, sabe, conversa com ele. Pode ser uma experiência ruim no futuro. E aí não vai ter um impacto só no seu negócio, mas no nosso setor. A gente tem que parar de ver, especialmente no Brasil, vamos oferecer a cobertura para o cliente. Leonardo, tem uma pergunta para você. Não temos muita pergunta, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas. Você falou das oficinas, falando que o mercado de oficinas não estão nem perto da tecnologia e são quem repara os veículos. a pergunta é como o uso da inteligência artificial e a orçamentação automática, como será recebida, como será entendida essa ideia de passar para essa tecnologia? Como será usada essa tecnologia? É uma pergunta interessante, porque a gente está fazendo esse piloto em algumas seguradoras e as oficinas receberam super bem a possibilidade de fazer a orçamentação em menos tempo e ser mais resolutiva, porque eles começaram a usar nossa tecnologia como um assistente para fazer uma orçamentação em poucos minutos, sabe? se houve um acidente e precisa trocar 60 peças do veículo com o app que a gente oferece, a gente vê as fotos, eles podem avaliar as fotos que foram enviadas pelo cliente e a inteligência artificial, o algoritmo já faz uma avaliação e que cobre cerca de 90% da orçamentação já, então começa a facilitar inclusive para as oficinas, para as seguradoras e para o cliente, claro. Obrigado. Eu vejo uma pergunta aqui do Leonardo Bordone, você está vendo? Leonardo, espero que você esteja bem, essa pergunta eu acho muito interessante, a pergunta é, para quem não está vendo, considerando as novas tecnologias de veículos autônomos, na sua opinião, haverá uma transformação no setor de seguros de automóveis e de responsabilidade civil? Não vai acontecer, já está acontecendo essa transformação, eu acho que a gente não vai ter na nossa vida, no nosso tempo de vida, uma frota completamente autônoma, porque é fácil ter veículos autônomos numa estrada bem construída, nova, de noite, sem veículos antigos, sem pessoas na rua, com boa infraestrutura, mas em outras partes não. e eu acho que algumas seguradoras e vários players estão analisando os riscos, seja com o uso compartilhado de veículos autônomos ou particular, vocês viram que a Tesla começou, abriu sua seguradora e é exatamente para isso, eles querem fazer a subscrição do seu próprio seguro ao fazer o teste dos seus veículos, então adorei sua pergunta, Leonardo, é realmente uma época muito interessante, e é isso que a CMT, a gente traz o futuro, começa a pensar no futuro desde já. Obrigado, Gustavo. Obrigado. eu fico muito feliz que você quer participar, sim, até me ajuda aqui a usar as perguntas. Carlos, o Bruno Alves está fazendo uma pergunta sobre telemática, como você espera que as novas tecnologias de telemática participem das realidades financeiras e culturais do mercado brasileiro, de maneira que o controle de risco sólido seja possível de ser feito. Eu acho que o controle de riscos tem que ter uma relação com uma outra pergunta que o Rafael Citelli também fez aqui, que tem a ver com o componente de fraude. eu acho que a realidade econômica, não só para a telemática, mas para qualquer oferta nova ou qualquer desenvolvimento e inovação, tem que ser acessível, quando eu falo de custos, precisa ser mais barata do que a atual. E em telemática, isso é o que acontece, seja de acordo com a quilometragem, você vai pagar menos do que você atualmente paga por uma pólice do ano inteiro ou por causa do seu comportamento. Então, o acesso em termos de custo é sem sinal. Então, o componente de risco tem que ser relacionado com a fraude também, né? Então, há maneiras de mitigar isso. E, já respondendo ao Rafael, quando há um componente em que você pode mitigar e reconstruir sinistros de maneira a mitigar o componente de fraude, haverá um impacto importante. É evidente, evidentemente, há perguntas, e se eu deixar meu celular em casa, e se eu estiver usando o celular da minha esposa? a gente tem conversado sobre isso, a gente pode fazer uma conta familiar, por exemplo, não há uma perfeição, tá? Mas, a solução telemática mais completa teria uma câmera, provavelmente ela vai ser muito cara, muito cara, né? Uma câmera que identifica o motorista, que vai perceber seu comportamento, analisa isso para um programa. A gente analisou isso para um programa de frota na China, mas é muito, muito caro. Mas há maneiras de mitigar na medida do possível o componente de risco na telemática. Muito obrigado. A gente não tem mais muito tempo. Eu tenho uma pergunta antes da última, para vocês todos. A gente tem falado muito no Brasil sobre pagar de acordo com o uso, né? Baseado no uso em vários setores. E como que vocês veem o futuro desse produto? Bill, você pode começar? Eu acho que... Eu não quero levar muito tempo com a minha resposta, mas tem muito para se dizer. O futuro da telemática é... eu acho que é errado quando a gente fala o futuro da telemática. Não é isso que a gente fala, a gente fala do futuro da mobilidade. Sempre que eu falo disso, quando a gente fala da telemática, seja para o seguro de automóveis, seja nos veículos com a economia compartilhada, os veículos autônomos, a gente tem trabalhado também com muitas OEMs para conseguir entender o risco melhor. Mas tudo isso entra no bolo de telemática, mas mais ainda de mobilidade. E a gente sempre fala de soluções em aplicações. Tinha uma pergunta também sobre o custo. E eu não estou lendo aqui, tá? O custo de telemática ainda é proibitivo em alguns mercados. A gente faz a precificação dos nossos programas e a gente pode... A gente faz isso de acordo com o tamanho do prêmio médio. Então, a gente ajusta de acordo com o tamanho do país, tamanho da economia, tamanho dos prêmios. Então, o futuro da telemática, na verdade, na minha opinião, tem a ver com o futuro da mobilidade. Obrigada. Ney, pode ajudar também? Eu acredito que... Eu concordo com o Bill. Eu acredito que... que o nosso portfólio provavelmente terá um tamanho bastante significativo e há maneiras para entender o comportamento do nosso cliente. Especialmente com os anos de experiência que já vamos acumulando. Então, eu acho que a gente vai terá aí um espaço bastante decente aí para entrar. Mas há outros fatores, outros tipos de informação que é possível obter e melhor precificar para o seu cliente. Eu acredito que será um componente importante, sim, mas que haverá outras maneiras de fazer a precificação para o seu cliente médio. É exatamente isso. É isso mesmo. Carlos? Eu acho que a gente está só começando, sabe? Eu não... Eu não quero falar a telemática é só para isso, é só para aquilo. Não, a gente está começando essa nova tendência. E, na minha opinião pessoal, eu não vejo um futuro em que as pessoas só paguem como convencional para uma cobertura abrangente geral para um ano e com a avaliação baseada em gênero. Eu acho que o futuro no seguro de automóveis será medido através da tecnologia, seja o BI, seja um aplicativo, o que quer que seja. A gente vê cada vez mais carros com os sistemas avançados de auxílio ou direção e com isso a gente vai ter informações das OEMs. Então, a gente já vai começar a ver esses dispositivos de telemática já presentes nos carros cada vez mais na América Latina. É claro que numa frota menor do que na Europa, mas, mais uma vez, a gente está dando aqui o primeiro passo para o futuro. Em 3, 4 anos, a gente não vai estar mais falando do pay as you drive, pay how you drive, sabe, a gente vai estar vendendo o carro de outra maneira, com a direção de outra maneira. Então, o que eu gostaria de encorajar os colegas aqui é que está mudando, a gente está vendo a transformação acontecer e a única ou diria que a luz no fim do túnel do Covid é que a gente vai ver uma reação no nosso setor, porque, como eu mostrei nos gráficos do meu slide, nós perdemos 20% dos prêmios em 2020 no mundo inteiro, em média. Essa foi a redução que a gente viu. Então, para onde vocês acham que a gente vai? A gente vai manter esse mesmo prêmio, aumentar de novo? A única maneira de encarar o desafio é pensar na tecnologia, pensar na frota não protegida, oferecendo produtos para esses segmentos. Eu gostaria de dizer que a gente ultrapassou aqui minhas expectativas na nossa discussão. mais do que chegar a cumprir a minha satisfação. Uma boa parte dos nossos participantes aqui são corretores e o seguro de automóveis no Brasil é um mercado muito relevante dos negócios, dos nossos corretores, dos nossos seguradores. e se vocês pudessem dar uma dica para os próximos anos, para os nossos corretores, só para a gente encerrar. Uma dicasinha. Pode começar, Ney? Em poucas palavras, conheça seu cliente muito bem para poder atender as suas necessidades, as necessidades do cliente. Como o Carlos falou, eu acredito que haverá, sim, esses efeitos, mas tudo revolve no cliente, acho que sim. E a gente tem que focar neles. Basicamente é isso. nós temos essas oportunidades de negócios que a gente... A gente não pode ser só um produto ou só olhar as coisas de um jeito, sabe? A gente tem que realmente ser consultores de risco, os nossos corretores. Léo, uma dica para os corretores no futuro. Eu diria que eles têm que sempre oferecer serviços de primeiríssima classe para os seus clientes, usando tecnologia, o que está acontecendo fora do Brasil também, assistindo o CQCS, para entender o que está acontecendo. Carlos? É uma pergunta interessante. A primeira coisa que eu diria é que se envolver, participar, a gente discutiu produtos, telemática, cliente. então lembre que a gente está aqui na América Latina, então é o que é importante para cá, mas sempre é possível incluir, nós precisamos incluir o corretor e ele tem que estar envolvido nos projetos, nos processos, então nada no futuro exclui a participação do corretor. e aqui é uma questão, às vezes quando as empresas de seguros propõem algo diferente, às vezes elas têm alguma hesitação, sentem uma hesitação do corretor, falando, vai reduzir minha renda, eu não vou vender isso, eu vou vender o antigo, o tradicional, que eu sei o que eu vou ter de lucro e de margem, mas isso está mudando, a comunidade dos corretores têm que ter esse conhecimento e têm que entender e agora é um momento para conseguir uma base de clientes ainda maior, então eles têm que participar desse processo, eles são uma parte importante que dá respaldo à indústria de seguros. Obrigado, Bill. Estou ouvindo aqui, estou sorrindo porque é exatamente o que a gente passou alguns anos atrás, todo ponto de vista socioeconômico o clima na África do Sul é bem semelhante com o da América Latina, você falou sobre crime organizado e furtos na sua apresentação e seja sequestro relâmpago, o que quer que seja, ou revenda de peças usadas e roubadas, eu encorajaria os corretores a entenderem o que nós todos oferecemos como opções e encontre um parceiro para você aumentar os seus negócios. O que eu quero dizer? Um dos motivos que tem motivado a nossa expansão na América Latina é a possibilidade de oferecer solução para a seguradora num preço acessível para que eles enfrentem problemas que eles têm. Então, eles diminuem acidentes, roubos, sinistralidade, o índice de sinistralidade. E, Carlos, você disse uma coisa mais cedo, sabe, de se envolver. Eu acho que isso é um conselho perfeito. Se você se envolver, talvez você não tenha que fazer nada, mas pelo menos você vai estar conhecendo, sabendo do que está acontecendo. Então, muito obrigado, pessoal, pelas mensagens. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande base de corretores que participam da nossa comunidade. E eu queria que todos lembrassem, desculpem, o que me vem à mente é que o cliente precisa, quer você. ele quer que você ajude a escolher um produto, saber se o cliente está bem, se ele precisa de alguma coisa. E eu expliquei também que os corretores são essenciais no mundo hoje, mas eles precisam entender que vocês são corretores, prestadores de serviço e fornecedores de solução. O cliente não está interessado no... É claro que o preço é relevante, mas o mais importante é a solução. Então, foque na solução que você oferece para o seu cliente, foque no futuro desse cliente e lembre-se, você é um fornecedor de soluções. Para isso, você tem que entender de seguro, as pessoas precisam de vocês para isso. com isso, eu agradeço a todos, muitíssimo obrigado pela participação de todos, foi excepcional, até a próxima. Obrigado. e aí Legenda Adriana Zanotto